Você já ouviu essa afirmação que você é o criador da sua realidade? Eu aposto que sim, porque eu também já ouvi muito. E você já não teve um momento assim de questionamento e por que eu não crio a realidade que eu tanto quero? Por que eu não sou mais próspero? Ou por que eu não ganho um salário melhor? Por que a minha vida financeira não está melhor? Ou o meu casamento? Por que eu sendo um criador da minha realidade e eu não consigo mudar a minha realidade? Aqui nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que você não consegue mudar a sua realidade. Somos sim os criadores da nossa realidade. Só que a nossa mente, mente, eu tenho falado isso em inúmeros vídeos. O que é a mente mente? É toda a programação, é tudo que você ouviu, viu e sentiu durante toda a tua vida. É a tua programação. Então os teus sentidos também te ajudam a confirmar o que a tua mente diz pra você. Que você não é o criador da sua realidade. Então você pensa que você é rico, que você é próspero, mas você não sente porque você enxerga falta, você enxerga escassez, você enxerga limitação, você enxerga dificuldade e profetiza isso em palavras. Então por mais que você seja o criador da sua realidade, enquanto você não reprograma a tua maneira de enxergar a vida e sentir que você realmente, e olha, perceba o que eu falei, sentir realmente que você é próspero, que você tem um poder dentro de você infinito, pra manifestar a vida que você quiser, nada vai mudar. Então você tem que assumir aí a posse da sua mente. Usar a mente como uma ferramenta. E não deixar que a mente assuma você. Ter consciência de quem você realmente é. O que você é? Você é um ser espiritual, de luz, de puro amor, que é capaz de manifestar qualquer coisa na sua realidade. Claro que você tem que conhecer as leis do universo. Por quê? Porque tem gente que quer fazer maldade, que quer, não tem valores, não quer fazer o bem. E aí a lei de causa é feita. Eu planto, eu vou colher. Então não adianta eu querer cocriar uma vida não fazendo o bem, não espalhando o amor, a bondade, a generosidade. Você até pode ganhar dinheiro. Mas você, se você não espalhar o amor, o bem, se você não se sentir bem, você perde a tua paz de espírito. Então você tem dinheiro, mas você não tem paz de espírito. E aí você tem o dinheiro, mas você continua escasso por dentro. E com certeza essa escassez vai se manifestar em outras áreas da tua vida. Vai se manifestar num relacionamento, numa doença. Então saiba que você é sim o cocriador da sua realidade. Você cria a sua realidade. Você manifesta o que você quiser. Mas você tem que ser consciente disso. Expandir a sua consciência. Como é que expande a consciência? Bom, pra expandir a consciência, você tem que entender o que é o teu diálogo mental. O que é a tua mente? A primeira etapa é o entendimento, pra expansão. Meditar. E programar a tua mente. Com aquilo que você quer. Te conectar com a tua essência interior. Com o teu poder infinito que existe dentro de ti. A inteligência universal. Que é Deus. É o vácuo quântico. O nome que você quiser dar. Mas existe dentro de você. Agora os teus pensamentos, a tua programação, de toda a tua vida, a tua mente que mente, não te deixa ter a vida que você tanto sonha. Então comece hoje a assumir a posse aí da tua mente. A rever, a se tornar consciente de quais as crenças que estão limitando a tua vida. E pra enxergar isso, olhe pra tua realidade exterior. O que você está criando na sua vida hoje? Saiba, assuma a responsabilidade. A vida que você está levando hoje é meramente responsabilidade sua. Então se é responsabilidade sua, você também pode mudar. Mude agora. Mude a forma de pensar. Não mude lá o exterior. Comece por você. É através de você, é em você que começa toda a mudança. Mude a forma de pensar. 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 Obrigado.